Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Então hoje o que é que vamos fazer? Vamos mudar o Teralpads da minha 6600 XT. Porquê é que vamos mudar o Teralpads? Porque ao abrir a gráfica, eu abri a gráfica para mudar a pasta térmica e os Teralpads que vêm com a gráfica são mesmo, mesmo, muito maus. São horríveis, desfazem-se todos. Então ao desmontar a gráfica eles partem-se e desfazem-se, partem-se a meio, em bocados e nós temos que estar ali a juntar tudo com uma pinça com cuidado para pôr lá nos chips. Não vale a pena. Mandei vir Teralpads novos e vamos substituir esses Teralpads na 6600 XT e depois vamos ver se a gráfica fica a funcionar em condições. No entanto, se quiserem ajudar o canal a crescer lá em baixo tem o botãozinho de subscrever tem também o like no vídeo. Se não gostarem do vídeo façam-lhe um like, não tem mal. Ajudem o canal a crescer e isso é a maneira mais fácil e gratuita de o fazer. Se me quiserem seguir também na minha stream da Twitch tem lá em baixo o link da minha Twitch portanto, carreguem lá façam follow na tasca do Dark se quiserem falar comigo ou até ver builds, jogos, seja o que for tudo lá em baixo na descrição. Este vídeo é patrocinado por VIP CDK Deals Este é um site dedicado a oferecer os melhores preços em jogos e software e neste momento vocês podem ter uma key do Windows 10 Pro OEM por um preço muito baixo. Procurem pelo preço mais baixo e coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer key. Podem fazer o pagamento seguro através de Paypal e mal feito o meu pagamento deverão receber o código na vossa conta assim como no vosso e-mail. Para ativar o Windows basta apenas procurar por ativar no menu iniciar do Windows e colocar o vosso código. Se quiserem saber mais cliquem no link em baixo na descrição. Então eu mandei vir uns thermalpads da Amazon mandei vir da Arctic uns thermalpads da Arctic de 1mm para colocar na minha gráfica. Eu estive a verificar e teoricamente a minha gráfica gasta thermalpads de 0.8mm não encontrei nenhum à venda de 0.8mm portanto eu mandei vir de 1mm até porque os que eu encontrei foi de 0.5mm ou de 1mm portanto 0.5mm são menos 3mm que aquilo que deveria ser ou 1mm são mais 2mm que aquilo que deveria ser eu prefiro a mais e tentei comprar os que diziam que eram soft para depois com a pressão ele ficar a fazer contacto em tudo nos thermalpads no centro do core em todo o lado. Portanto os thermalpads que eu mandei vir foi estes aqui os da Arctic os thermalpads APT2560 são 50mm por 50mm é um quadradinho deste tamanho basta abrir aqui eu já abri uma que posso vos mostrar portanto basicamente é isto é este quadradinho aqui isto tem aqui eu estou a tocar porque tem aqui um plásticozinho que depois tem que sair fora depois de eu colocar e eu vou ter que recortar para colocar nos chips de memória da gráfica eu vou vos mostrar como é que estão os thermalpads da gráfica vamos desmontar a gráfica esta gráfica para acaso é muito 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 fácil de desmontar é a minha XFX a Merck 309 se não me engano acho que é isso ela diz aqui Merck mas não consigo perceber se é 309 se não é é este modelo aqui 3 ventoinhas tem RGBs aqui atrás RGBs? LED a gráfica é muito fixe é pena a qualidade dos thermalpads que eles colocam aqui ser horrível portanto teoricamente o que é que temos que fazer? tirar estes 4 parafusos e depois tem mais estes 2 e estes 2 e já dá para aceder aos thermalpads das memórias desta gráfica portanto vamos tirar agora aqui estes 4 parafusos não tem nada a que saber é muito fácil eu depois vou ter que fazer repaste novamente da massa térmica obviamente e para isso vou usar a minha massa térmica MX6 da Arctic estes 4 parafusos já estão agora vamos tirar estes outros 4 são mais pequenos e não tem aquela molazinha para fazer a pressão então já estão os 4 ou os 8 parafusos tirados e teoricamente é só puxar e afastar e aquilo que eu gostava a dizer por exemplo isto aqui ok é a massa térmica e aqui é a massa térmica do chip aqui isto que vocês estão aqui a ver são bocadinhos de thermalpad que faltam aqui vou tentar desmontar só aqui isto vocês repararem os thermalpads são muito secos são o mesmo recesso se eu se pegar neles eles partem-se todos partem-se completamente todos e por isso é que eu mandei vir thermalpads novos para substituir aqui nos chips das memórias basicamente são estes dois mais estes dois aqui que temos que substituir primeiramente o que vamos fazer vamos tirar os thermalpads estes bocadinhos e este thermalpad aqui eu não vou substituir porque este aqui está em condições ok este não vou substituir vamos tirar estes bocadinhos que estão aqui do thermalpad como vocês podem ver isto é horrível não sei como é que é possível terem posto de thermalpads destes e depois vamos limpar a gráfica a massa térmica limpar tudo vamos tirar aqui estes thermalpads e vou estão a ver eles desfazem-se todos é mesmo complicado tirar isto de fora porque eles estão tão secos que finalmente consegui tirar os dois chips ali do lado e agora para tirar deste porque isto está mesmo seco agora o que é que eu vou tentar fazer vou pegar encotonetes álcool vou limpar aqui a massa térmica e vou limpar aqui os chipsitos para depois colocar massa térmica e os thermalpads vou só limpar aqui um bocadinho os chipsinhos ok já temos aqui a gráfica limpa agora temos duas hipóteses vamos ter os thermalpads diretamente aqui nos chips ou podemos colocar aqui eu não sei se vocês conseguem reparar tem aqui umas marcas a dizer qual é o tamanho do thermalpad então nós podemos colocar o thermalpad aqui e ele vai ficar exatamente do tamanho que é necessário para aqueles dois chips porquê? porque eu posso pôr aqui e depois pego na gráfica e coloco assim portanto se calhar é isso que vamos fazer o que é que eu vou fazer agora? vou cortar a medida do thermalpad para caber exatamente aqui coloco aqui os thermalpads e depois fechamos a gráfica novamente cortei agora este bocadinho o thermalpad vamos só ver se bate certo e fica feito nos chips fica exatamente o tamanho dos chips portanto podemos usar este tamanho do thermalpad para colocar exatamente aqui e é o sítio exato onde ele vai tocar aqui nos chips portanto ele colocando aqui nas marcas vai cair exatamente no sítio dos chips onde está os chips da memória como podem ver tem os thermalpads aqui nos 4 chips que é os únicos 4 chips que levam um thermalpad vamos tirar o plástico vamos colocar aqui vamos colocar massa térmica e depois vamos voltar a fechar a gráfica e vamos testar a ver como é que corre os thermalpads estão colocados no sítio vocês podem ver estão exatamente no sítio nas memórias agora o que vamos fazer vamos colocar aqui só um bocadinho de massa térmica e vamos fechar a ver como é que fica eu vou pôr só mesmo um bocadinho no centro o chip é pequeno não é preciso ter uma carrada de massa térmica isto depois vai espalhar e agora vamos colocar aqui a ligação das ventoinhas e agora parte mais difícil que é vamos colocar isto de volta ao sítio e apertar tudo novamente agora bem vamos lá tentar fechar isto agora o que vamos tentar fazer é apertar isto em cruz e vamos rezar para que não seja muito altos os termopads forem muito altos ela provavelmente vai dar algum problema à gráfica porque não está a fazer contacto com com o chip ok termopads estão colocados gráfica fechada vamos agora rezar para que tudo funcione vamos ligar vou colocar esta gráfica no computador vamos testar alguns jogos e vamos ver a nível de temperaturas e a ver se dá algum tipo de stress a jogar alguns jogos estamos no dia a seguir isto porquê eu montei os termopads de um milímetro montei a gráfica ao sítio como vocês viram coloquei no computador testei e a gráfica a jogar estava a chegar a passar os 100 graus no hotspot eu desliguei logo o computador isto porquê é exatamente aquilo que eu vos disse eu ia experimentar com um milímetro a ver se realmente acontecia o ser alto demais e não deixar o cooler tocar no no GPU para fazer contacto e fazer a melhor dissipação no entanto com este termopads não está a fazer o contacto correto ou seja não está a fazer a dissipação de calor e faz com que ele aqueça o que é que eu fiz fui comprar termopads da Arctic na mesma exatamente igual mas de 0.5 milímetros coloquei novamente na gráfica o de 0.5 milímetros voltei a pôr pasta térmica limpei e voltei a pôr pasta térmica e agora estamos neste momento aqui no computador com os termopads da Arctic de 0.5 milímetros e estes são os corretos embora na internet diga que é 0.8 eu estou com este 0.5 está a funcionar bem boas temperaturas portanto vou vos mostrar aqui como é que está a funcionar estamos aqui nos drivers da gráfica onde conseguimos ver as temperaturas tanto a temperatura do GPU como o Junction Temperature que é o hotspot ou seja este aqui é a volta do chip e o outro o Junction é o centro do chip o ponto mais quente do chip e este aqui até é o mais importante que é o Junction Temperature está nos 48 46 portanto está normal até porque as ventunhas estão neste momento desligadas porque isto está tudo em default e eu vou vos mostrar em default e depois vou mostrar uma cena muito simples que vocês podem fazer e que melhora a temperatura assim vamos entrar aqui num jogo qualquer vamos entrar no Forza e vamos ver as temperaturas no Forza e antes de avançarmos com o resto do vídeo vou vos falar só de mais uma vez do patrocinador deste vídeo VIP CdK Deals e desta vez vou vos falar do Office 2021 se vocês estão à procura de uma key do Office barata vocês basta ir ao site VIP CdK Deals e procurar por Office 2021 vão encontrar aqui o Office 2021 profissional carregam nesse Office fazem comprar e no código desconto se colocarem CS25 vão ter um desconto brutal e o Office vai buscar por volta dos 40 e poucos euros depois disso vão receber aqui exatamente igual no vosso e-mail ou até no vosso painel de controle da vossa conta do VIP CdK Deals portanto se quiserem links na descrição onde vocês podem arranjar aqui do Office 2021 muito barata sem gastar muito dinheiro e ficam com uma licença original sem stress condicionar impecável com updates e tudo por isso links na descrição estamos aqui no Forza e temperatura estamos com 54 graus e 65 no hotspot o que é ótimo está uma excelente temperatura agora o que é que acontece isto se estivesse com algum problema tendo em conta que os terminalpets que a gente mudou são das memórias da gráfica o que é que estava a acontecer com os terminalpets antigos a gráfica passada algum tempo de uso o que é que estava a acontecer aliás na última vez até acontecia logo uma ligada à máquina que era começou a dar artefactos na imagem mesmo no próprio Windows abrias uma janela do Windows e ela começava a mostrar alguns artefactos uns risquinhos uns quadrados isso normalmente é ou problema de aquecimento ou problema nas memórias da gráfica só que eu lembrei-me que os terminalpets desta gráfica não são grande coisa são mesmo horríveis eu mal vi isso desliguei logo o computador para não dignificar a gráfica e mudei os terminalpets como vocês viram aqui agora neste vídeo e se estivesse com algum tipo de problema a gráfica não aguentava eu já estou aqui com o computador ligado há bastante tempo e notava-se logo alguns artefactos aqui no computador na imagem porque aquilo são os terminalpets das memórias mas vocês podem ver as temperaturas estão super super controladas agora o que é que vocês podem fazer é uma cena muito simples e melhora as temperaturas até bastante o que é que vocês podem fazer vou por aqui em pause vocês estão a ver que eu agora estou aqui nos 5870 5870 ou seja hotspot de 70 graus se vocês forem ao fizerem alt-R vai-vos abrir aqui o software do driver da AMD e aqui onde diz GPU esqueçam isto que diz GPU depois isto faz os resets a bios e o caraca e vocês dizem que é o driver que está fedido isto da GPU vocês vão aqui está um bocado dentro porque é para estar no jogo vocês vão aqui a custom na parte do GPU até vou pôr aqui para vocês verem bem vocês vão aqui na parte do GPU a custom e onde diz aqui fun tuning vão ativar vão tirar este que está aqui que diz 0 RPM e vão ativar este advanced control e não precisam mexer em nada fazer aplicar e só isto vão ver que ele agora aumentou a velocidade das ventoinhas por causa da temperatura está alta mas a temperatura vai começar a baixar e ele vai começar a baixar a velocidade e só fazer isto vocês vão ver que as temperaturas viram que o hotspot estava nos 70 graus e daqui a bocado vocês vão ver que a temperatura vai baixar já estamos nos 55 este nem é um jogo muito puxado portanto já estamos nos 64 no hotspot já baixou 5 graus e vocês estão a ver que o jogo está a correr em bocaba e os thermal pads de 2 de 0.5 milímetros custou-me 8 euros e qualquer coisa não me engano até fui à pceriga muito rápido a buscar e estão a ver que já estamos nos 53 graus e estão ali nos 63 e 64 já baixamos as rotações para 1600 de 1900 vão a ver estamos quase nos 50 graus da gráfica e sem artefatos sem nada boas temperaturas super super tranquilo vamos por agora aqui um jogo assim mais puxado a nível gráfico para vocês verem como é que é nesse jogo assim mais puxado a nível gráfico a Plague Tale é um jogo que puxa imenso pela gráfica não liguem os FPS porque eu estou com esta gráfica no monitor a 2k e estamos a jogar a 2k portanto isto é um jogo já puxado de si próprio nesta gráfica a 2k é óbvio que vai derreter tudo não entanto é só para vos mostrar aqui como é que está as temperaturas e podem ver que anda nos 54, 67, 68 a nível de hotspot o que não é nada mal para a gráfica em questão e é como eu vos digo fazer aquilo de ativar a curva custom nos drivers e é só o mesmo tipo ativar a opção nem é preciso mexer na curva deixar a curva que lá está e você já tem muito melhor desempenho desempenho muito melhor temperaturas na gráfica do que deixar o stock o stock para caso das gráficas AMD as curvas de stock são um bocado horríveis diga-se de passagem portanto aqui estamos com 55,70 no hotspot isto é um jogo bastante puxado atenção muito, muito, muito puxado mas estamos com boas temperaturas o máximo do hotspot são 110 graus portanto é super tranquilo vocês podem ver aqui que está tudo a funcionar direitinho a nível de artefactos não há nada pode parecer de artefactos mas não é são florzinhas a voar e podem ver que a temperatura está impecável estamos ali nos 1800 rotações e 1800 rotações isto até 2000 rotações esta gráfica não faz bom não portanto está a funcionar bem está impecável mas nada a dizer os termaltakes fizeram os termaltakes eu estou com o termaltake na cabeça não sei porquê termalpatch fizeram efeito ficou resolvido estou com boas temperaturas na gráfica isso é o mais importante e a este vídeo eu queria mudar os termalpatch da gráfica e precisamente porque os que vêm com a gráfica são horríveis são mesmo mesmo maus no entanto só para guardar algumas coisas que é se a vossa gráfica tem garantia não façam isso mandem para a garantia obviamente se não abrir a gráfica eu vou perder a garantia e algumas gráficas usam termalpatch não gosto de dizer termalpatch está complicado termalpatch de medidas diferentes por exemplo a minha ASUS nunca mudei mas eu já vi e sei um colega meu que tem uma exatamente igual da minha a 3080 e termalpatch ele usa vários tamanhos diferentes esta também usa não nos chips de memórias mas depois tinha o outro termalpad que eu disse no vídeo no início que não ia mudar esse porque estava em condições e esse aí já é bem mais alto é para 2mm se não for 3 mas acho que é 2 2mm portanto é preciso ter sempre em atenção primeiro tentar saber ao certo quais são as medidas do termalpatch para não acontecer aquilo que me aconteceu a mim e eu posso estar enganado não sei se estiver digam-me nos comentários mas eu só vejo termalpatch de 0.5 1 1,5 2 e 3 milímetros não sei se existe medidas pelo meio dessas por exemplo 0.8 que eu vi dizer que a minha gráfica usava mas eu não encontrei nenhum por isso se souberem se há digam-me nos comentários esta gráfica em específico que é a Merck 308 ela usa ou pelo menos com os termalpatch de 0.5 milímetros funciona tudo muito bem fica tudo impecável mas ter sempre a atenção a isso a questão da garantia e a questão dos tamanhos do termalpatch porque às vezes há gráficas que usam termalpatch de medidas diferentes na própria gráfica portanto tenham sempre isso em atenção espero que tenham gostado de vídeo se gostaram do vídeo façam um like subscrevam o canal vejam lá em baixo na descrição tem o link da minha twitch onde eu faço lives se quiserem falar comigo sobre este tema computadores seja o que for tem lá o link na descrição façam um like subscrevam o canal para ajudar o canal a crescer e vemos-nos no próximo vídeo ou na próxima stream beijo na strapicha até a próxima que fui tchau tchau